Foram os militares que fazem a segurança da Assembleia Legislativa que prenderam o rapaz. Segundo a polícia, ele estava transtornado e invadiu o gabinete de uma deputada. Num ato insano, desacatou, desrespeitou os funcionários de uma parlamentar, uma digna parlamentar da casa, foi trazido aqui a nossa assessoria militar e lamentavelmente ameaçou, desacatou e resistiu a voz de prisão do soldado Rafael, que trabalha aqui na nossa assessoria. Testemunhas contaram à polícia que o suspeito tinha acabado de agredir uma mulher em uma das ruas aqui da Enseada do Suá. A vítima correu em direção ao shopping e os policiais tentaram localizá-la, mas não conseguiram. O suspeito foi detido e encaminhado para o DPJ de Vitória. A gente fez contato com a coordenação de segurança do shopping, eles não têm registro desse fato. Entramos em contato com o CIODS para saber se o CIODS poderia identificar se a senhora também ainda não for identificada. A gente aproveita a oportunidade desse momento para que essa senhora apareça, para que esse cidadão responda severamente à luz da legislação penal vigente, especificamente a Lei Maria da Penha. O suposto agressor foi trazido para o DPJ de Vitória. Segundo o delegado, o rapaz faz uso de medicamento controlado e esqueceu de se medicar. Como a vítima não foi encontrada, o rapaz vai ser liberado.